Pessoal, vamos falar sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk, hein? Parece que agora é oficial, o Elon Musk comprou o Twitter, né? Eu sei, esses últimos dias eu tenho falado mais sobre política aqui no Brasil, estamos à véspera das eleições, o pessoal quer saber de notícias só das eleições, mas vamos fazer uma abertura para isso aqui, porque é uma informação importante, né? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, chega a ser refrescante uma notícia que não tem a ver com política no Brasil, né? Mas vamos lá. O Elon Musk entrou ontem na sede do Twitter carregando uma pia. A piada é que em inglês, né, ele falou lá, let that sink in, que é deixe cair a ficha, seria uma expressão idiomática, tá? Não tem uma tradução literal para o português. Mas a piada nessa história é porque sink, em inglês, significa tanto cair ou afundar, quanto a pia. A mesma palavra serve para as duas coisas. Então o pessoal faz essa brincadeira, né? Ele entrou carregando uma pia na sede do Twitter, né, para contar a grande novidade que ele finalmente comprou o Twitter. E vocês lembram dessa novela? Isso começou lá no início do ano, ele fez uma oferta para comprar o Twitter, aí depois voltou atrás, falou que não queria mais, aí arrumou uma confusão danada, o pessoal entrou na justiça contra ele, e quando foi há poucos dias atrás, ele falou, não, então vamos fechar o acordo. E a condição para fechar o acordo era que o pessoal do Twitter suspendesse a ação que estava movendo contra ele, obrigando ele a comprar a empresa. E isso, o prazo, e de fato eles fizeram isso, pediram a suspensão da ação até sexta-feira. Então ele tinha até essa sexta-feira, amanhã, dia 28, para concluir a compra do Twitter. Se ele não concluísse a compra até o dia 28, ele teria, ele perderia essa, ele voltaria a ação, né, voltaria todo o processo lá, né? E provavelmente agora a gente sabe que o Elon Musk fez toda aquela enrolação. Ele provavelmente tentou mesmo reduzir o preço, foi aquilo que eu falei para vocês, ele fez uma oferta de compra de 44 bilhões de dólares, logo depois a bolsa caiu, então, ou seja, já ficou uma oferta muito alta, ele podia ter vendido por metade disso, podia ter comprado por metade disso. Ele fez essa pressão toda para tentar jogar o preço para baixo, só que ele estava perdendo a ação lá em Delaware, né? O pessoal conseguiu argumentar, os juízes não aceitaram os argumentos do Elon Musk, eu falei em alguns vídeos sobre isso aqui, né, acompanhando essa ação, então estava arriscado ele perder mesmo a ação e ter que comprar de qualquer forma, então ele se comprometeu, então, beleza, vamos comprar. É como é bom ter dinheiro, né? Ah, 44 bilhões de dólares, tá aqui, ó, pronto, fechei resolvido o problema. Enfim, entrou todo feliz lá com a pia na mão e coisa e tal, e a grande questão agora é, e aí, o que vai mudar, né? Tem gente que acha que vai mudar um monte de coisa, tem gente que acha que não vai mudar nada. Vamos entender o que vai acontecendo isso daí. E ele fez, uma dica que ele fez foi a seguinte, ele hoje, ele fez um tweet para caros, pessoas que fazem propaganda no Twitter, né? Ou seja, ele está, primeiro, fazendo, focando em agradar o pessoal que paga, né, que sustenta o Twitter. São os anunciantes no Twitter, né? Caros anunciantes do Twitter, vamos ver o que ele fala aqui, né? Eu quero falar com vocês pessoalmente para compartilhar a minha motivação em adquirir o Twitter, né? Teve muita coisa que foi especulação sobre porquê, rolou muita especulação sobre porquê eu comprei o Twitter e o que eu penso sobre a propaganda no Twitter. A maior parte disso estava errada. A razão pela qual eu comprei o Twitter é porque eu acho que isso é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde um amplo conjunto de crenças pode ser debatida de forma saudável sem evoluir para a violência. Existe hoje um grande perigo que a mídia social acabe se dividindo entre extrema-direita e extrema-esquerda em duas câmaras de eco que geram mais ódio e divisão na sociedade. É aquilo que eu falo para vocês. A tendência da informação descentralizada é formar bolhas mesmo. Mesmo no Twitter, mesmo que ninguém seja expulso do Twitter, você tem essas bolhas, naturalmente as pessoas tendem a seguir pessoas que pensam como elas, não tem como evitar isso. Enfim, ele fala aqui sobre o excesso e coisa e tal, e aí ele deixa certo que, tipo assim, olha só, dito isso, obviamente o Twitter não pode ser um inferno de vale tudo, ou seja, que pode falar qualquer coisa, que qualquer coisa pode ser dita sem consequências. Então, além de se aderir às regras da Terra, ou seja, às leis, nossa plataforma também vai aceitar as opiniões, mas vamos buscar uma experiência que seja agradável para todos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não vai acabar a censura totalmente no Twitter. Ele não vai abrir o Twitter para todo mundo, mas ele promete ser mais aberto à dissonância. Vamos ver nos próximos meses como é que é isso. Será que, tipo, Alex Jones vai voltar para o Twitter? O Alex Jones está mais queimado que tudo lá nos Estados Unidos. Mas é o tipo do cara que, se você tirar, o que ele cometeu foi realmente um absurdo que ele falou sobre Sandy Hook. Já falei sobre isso em outros vídeos. Mas, tirando esse caso, não é um cara tão maldoso assim, né? Enfim, a esquerda detesta ele. Enfim, e no final ele fala também que ele acredita que propaganda, quando feita correta, de forma correta, pode encantar, entreter e informar as pessoas e coisa e tal. Ou seja, o que ele está querendo ser justamente é que o Twitter quer ser a propaganda, a plataforma mais respeitada em propaganda do mundo e quer reforçar a sua marca e coisa e tal. Ou seja, é uma mensagem que diz é direta para os anunciantes, que são os clientes do Twitter, no final das contas. A gente não paga nada quando usa o Twitter. O Twitter vive de anúncios, no final das contas. Então, é bem interessante isso daqui. Aparentemente, ele não fala nada sobre o modelo lá do WeChat, que chegou a ser especulado. Ele chegou a falar alguma coisa sobre o modelo WeChat, de fazer todas as aplicações na mesma rede social. Talvez esteja incluso aqui, talvez não esteja. Vamos descobrir, ao passo dos próximos meses e o que vai mudar no Twitter. Eu acho que é uma mudança bem-vinda. Eu tenho alguns receios com o Elon Musk, eu falei para vocês. Recentemente, ele andou de muito bate-papo com o Putin. E isso é uma coisa que eu vejo como preocupante. Mas é aquele negócio, a minha posição sobre fake news, sobre desinformação, vocês sabem qual que é. Desinformação não é uma coisa tão poderosa quanto a esquerda quer fazer crer. A esquerda tem esse medo de fake news, não sei o que lá. Na verdade, isso aí é apenas a desculpa que ela usa para brigar contra a informação descentralizada e distribuída. Por quê? Porque a informação descentralizada e distribuída enfraquece a esquerda, enfraquece o discurso fácil e rápido de se consumir em política e favorece o discurso mais embasado. Então, é por isso que a esquerda no mundo todo está perdendo força. E é o que eu digo também, aqui na eleição brasileira também, isso é muito importante lembrar que a gente está só no começo desse processo. Esse processo vai continuar. Nunca mais a esquerda vai ter a força que já teve aqui no Brasil, independente de qualquer coisa. Consegue fazer estrago também. Se o Lula ganhar essa eleição, vai ser um estrago terrível aqui no Brasil. Não quero isso. Isola. Bolsonaro vai ganhar, com certeza. Mas não tenha medo. A tendência é cada vez mais a diminuição desse padrão esquerdista. Então, enfim, não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer com o Twitter. Só vendo agora mesmo, nos próximos passos, o que vai acontecer. E vamos torcer pelo melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.